Notícia que acaba de chegar aqui no BG, um homem foi morto a tiros no início da tarde dessa segunda-feira no bairro São Raimundo, em Governador Vladares. É o famoso gurinha mesmo, né? Trata-se de Julei... Julei... Juleis Lismar, é o nome. Juleis Lismar, Luiz Lopes, de 32 anos, né? Segundo as primeiras informações, uma segunda pessoa também foi atingida por disparos de arma de fogo. A vítima foi alvejada com um tiro no pé e foi levada para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao pronto-socorro no Hospital Municipal. Essa vítima que sobreviveu, né? As duas pessoas estavam em um bar quando foram atingidas. Os criminosos continuam sendo procurados, né? Mais detalhes sobre esses crimes, você vai acompanhar no MG Record 6,55 com o nosso irmão Roberto Tomás, cobrindo aí as feras de Saulo Bernardo. 6,55, compromisso marcado com o MG Record.